Estamos indo para Rapalo, na Ligúria. Ei, compadre, você está no enjueiro, dirigindo na Ligúria. Que lugar bonito. Viajando pela Ligúria? É, nas curvas. Estamos chegando em Rapalo. Vamos sentar, João Caetano. Vire à esquerda, depois vire à direita. É, Margarida. Nós estamos com o Radinho para conversar. Rogério, fala aí com a Margarida. Lá à direita tem um ruedo aqui. Ruedo. Que lugar bonito, Rapalo. Eu não imaginava que eu fosse assim, não. Aqui o nosso hotel em Rapalo. Hotel Mundial Rapalo. Muito bonito aqui no alto da montanha. Olha que coisa bonita. O nosso hotel em Rapalo. Rapalo é uma cidade charmosésima. Linda, linda, linda. Tem esse castelo maravilhoso que foi construído para proteger a cidade dos sarracenos. É, Margarida. Olha que coisa bonita. Beijo. Uh, que mais... Não é, não é. Amém. O pessoal informou que esses barcos aqui da Samarina são dos ricos lá de Milão, que vem pra cá passar o final de semana. Tá aí a Bahia de Rapalo, que coisa bonita. Olha esse barco aí. E aqui nesse restaurante Luca nós vamos jantar. O que vocês estão tomando aí, o vinho de onde? Vinho da Liguria, da região de Liguria, onde nós estamos. Vinho aqui da Liguria, restaurante do Luca, o que é isso aí? Vinho da Liguria. Olha, nós estamos indo para Cinque Terre, uma das regiões mais bonitas da Itália. O nome Cinque Terre é por causa das cinco aldeias de pescadores que tem aqui no Mar da Liguria e que ficaram famosas aí pela sua beleza, pelo colorido das suas casas. É uma coisa fantástica. Olha lá, a região está ficando emocionada só com a chegada. Rio Maggiore, estamos chegando na primeira delas. Rio Maggiore. Estamos em Cinque Terre, em Rio Maggiore, aqui no Mar da Liguria. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Estamos em Cinque Terre Que lugar bonito Aqui no Rio Maggiore Que lugar bonito O que é isso? Bec é daqui ou seja? Bec Bec, ser fecha Que coisa bonita Só o que é isso? Conta ormai Per me Penso que um sonho così Não retorne mai più Nós continuamos nosso passeio pela Cinque Terre E essa aí é Manarola Uma das cinco terras daqui E agora nós vamos desembarcar em Monterosso Estamos em Monterosso na Cinque Terre É brincadeira Amém Nel vua Dipinto de vua Felice de estar aqui E volava volava felice Piase alto del sole E ainda mais em cima Mentre o mundo pian piano Svanava lontano lagu Uma música dolce Suenava só para nós Volar Força Falando Cantar Oh 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 Birra Morreti Birra Morreti Também A capital da Bem Presudo de Parma Vocês misturaram o salaminho com ele Presudo de Parma Parma mesmo Copa Copa E mortadela Hoje é o sanduíche O primeiro lugar que nós estamos aqui Uma música doce Suenava só para nós Volar Oh 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 O Oh Oh Feliz Oh 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 Eh Estamos em Rapalo, estamos saindo da cidade de Rapalo agora e vamos dar uma passadinha em Porto Fino. A estrada que vai para Porto Fino, ela vai bem junto ao mar, toda decorada. Que coisa bonita, que região bonita aqui na Ligúria. Estamos chegando agora em Santa Margarita Ligúria, uma beleza de cidade num lugar privilegiado aqui no mar da Ligúria. Nosso caminho para Porto Fino. Que coisa bonita, gente. Que lugar bonito, as casas coloridinhas. Opa, muito tempo que você não dirige aqui na Ligúria, né? Muito tempo, muito tempo. Olha o mar. Olha onde o compadre está passando, olha a estradinha que ele está indo. Olha aqui, vai olhando essas cores aqui para você pintar ali em casa dessas cores. Estamos chegando em Porto Fino. Nós viemos aqui tudo com a destal de Porto Fino. Olha que coisa bonita. Nossa chegada em Porto Fino. Olha o tanto que eles gostam de chardineira nas coisas. Vire à esquerda. Depois chegou ao seu destino. Tchau, tchau. 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 Amém.